Vai, 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 vai Na onda da bala ela fode muito, na onda do lança ela fode bem Na onda da bala ela fode muito, na onda do lança ela fode bem O DJ te patrocina e fode, tua amiga, tua amiga, tua amiga, tua amiga também O DJ te patrocina e fode, tua amiga também Na onda da bala ela fode muito, na onda do lança ela fode bem O DJ te patrocina e fode, tua amiga também Vou colocando, vou botando, vou socando, vou socando, vou botando nela com preço Com pressão Vou colocando, vou botando Vou soltando, vou soltando Vou botando nela com pressão Vou colocando, vou botando Vou soltando, vou soltando Vou botando nela com pressão Vai, 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 vai Pode soltar a uma Vai, 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 vai Respeito DJ Medeiros, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vai, vai, vai Cê que tu gosta de fumar o do balão Sei que tu gosta quando aperto do pau Vou colocando, vou botando, vou socando, vou botando nela com pressão Vou colocando, vou botando, vou socando, vou botando nela com pressão Vou colocando, vou botando, vou socando, vou socando, vou botando nela com pressão Vou colocando, vou botando, vou socando, vou botando nela com pressão Na onda da bala ela fode muito, na onda do loto ela fode bem O DJ te patrocina e fode, tua mic, tua mic, tua mic, tua mic, tua mic, tua mic também O DJ te patrocina e fode, tua mic também Na onda da bala ela fode muito, na onda do loto ela fode bem O DJ te patrocina e fode, tua mic também Vou colocando, vou botando, vou socando, vou botando nela com pressão Vou colocando, vou botando, vou socando, vou socando, vou botando nela com pressão Vou colocando, vou botando, vou soltando, vou botando nela com pressão